Sete horas e sete minutos, horas iguais, sete horas e sete minutos, na numerologia, horas espelhadas, horas invertidas, sete horas e sete minutos, na lei do universo, anjo da guarda, e qual é a carta do tarot que representa este horário, sete horas e sete minutos, vou fazer uma pequena leitura em cima disso, para que você possa ter uma maior assertividade, maior clareza do que fazer, quando ver qualquer hora igual. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar agora para você tudo o que você precisa saber sobre sete horas e sete minutos, a incrível hora das realizações e do despertar, isso mesmo que você ouviu, aqui você poderá aprender mais sobre a natureza da mensagem que a hora sete horas e sete minutos, hora invertida ou hora espelhada, ele enviou. Se isso é algo que seu subconsciente está sinalizando como importante, é razoável que você queira saber o que significa, então se você frequentemente se depara com esse horário, sua mente provavelmente deseja compartilhar alguma informação com você. Meu ser de luz, sete horas e sete minutos carrega consigo um forte simbolismo, pois o número sete está presente em todas as principais religiões, seja nos sete céus do Islã, seja no número de dias necessários para a criação, nós sabemos né? E também um elo comum na base das religiões judaica e cristã, pois o sétimo dia é um dia de descanso e contemplação sobre a divindade da criação, portanto é completamente normal achar estranho ver esse horário em alguma repetição. Aqui vou falar para você e fornecer a você alguns significados com a ajuda dos anjos, numerologia e tarô de Marcele, vem comigo sem enrolação. Agora, a mensagem do anjo da guarda para sete horas e sete minutos, parece que você está perto ou está prestes a ter algum tipo de despertar, você passou muito tempo analisando e estudando áreas diversas como ecologia, tecnologia, espiritualidade, política, economia e etc. Você terá agora uma espécie de revelação e será capaz de entender que tudo o que acontece tem uma conexão intrínseca e isso lhe ajudará a enxergar o mundo como ele realmente é. É provável que você experimente uma mudança na sua capacidade de entender os eventos da sua vida, o que será de grande ajuda. Se eu despertar para o mundo espiritual, a guarda lhe dará acesso a facetas da sua personalidade, que você nunca pensou que existissem uma transformação interior, está correndo. Você já pode sentir isso, os anjos da guarda estão lhe dizendo que você terá sucesso se desenvolver uma parceria ou colaboração com pessoas que encontraram o mesmo caminho que você, lógico. Você terá uma enorme quantidade de ideias e poderá expressar livremente, inclusive também terá capacidade de sentir algo que está acontecendo ao seu redor, a sua intuição, seus sentidos estarão mais aguçados nas próximas semanas. Sem poder explicar o que e o porquê e precisa trazer soluções inovadoras para todas as áreas da sua vida. Hora duplicada a 7 horas e 7 minutos é uma afirmação positiva em nome dos anjos. Eles acreditam que você atualmente está seguindo o caminho certo. Eles estão ao seu lado para ajudar no seu desenvolvimento espiritual. Você provavelmente já ouviu uma discreta voz dentro de você, emanando confiança, motivação. Siga essa voz sem exitar. Vou falar qual é o anjo da guarda que guarda e protege essa hora. Vem comigo! 7 horas e 7 minutos e o anjo que guarda essa hora é I-E-I-A-I-L. I-E-I-A-I-L. Caso eu tenha pronunciado errado, por gentileza, deixe nos comentários qual é a pronúncia correta. Eu quero aprender com você. O anjo da guarda correspondente a 7 horas e 7 minutos está aparecendo na tela para você. I-E-I-A-I-L, cujo período de influência se esteja da 7 a 7 e 20. Ele simboliza honra e prestígio e atua como a mulher da sorte. Esse anjo traz sim boa sorte e guia rumo à superação dos desafios da vida. I-E-I-A-I-L é um poderoso guia espiritual que compartilha conhecimentos dos diferentes planos de existência. Ele ajuda seus protegidos a obter glória e reconhecimento, os transforma em líderes carismáticos que sabem como transmitir suas ideias com um toque de gentileza. Ele ensina a cultivar o apoio mútuo, a solidariedade para com outros que te rodeiam. Se você pretende realizar pesquisas, fará algumas descobertas fantásticas, estudos em geral. Este é o momento de aprender e compartilhar. Então, Sérgio Luiz, vou falar agora sobre a numerologia e o que ela pode simbolizar ao você ver 7 horas e 7 minutos. Vem comigo! O que significa 7 horas e 7 minutos na numerologia? O valor total desse horário repetido é 14. O que é muito revelador, esse número nos mostra que você nutre um grande senso de curiosidade. Você explora todos os assuntos disponíveis e gosta do que sua mente fornece. Você está ciente das suas capacidades intelectuais, permitindo que você alcance metas que até então pareciam inatingíveis para qualquer outra pessoa que te rodeia. Você gerencia sua vida da melhor maneira possível. Isso lhe proporciona uma imensa liberdade. Você é uma pessoa determinada que sabe o que quer e seu sucesso aumentará diante disso. Às vezes, algumas pessoas podem sentir inveja. Tomem cuidado para não falar demais quando compartilhar seu sucesso. O número 14 mostra que você está em busca de equilíbrio. Isso nos explica por que você deseja se manter informado sobre tantos assuntos. No entanto, manter a diligência e a concentração se não quiser correr risco de perder tudo. Existem muitos caminhos a serem percorridos e explorados, sim. Mas pense nisso. Somos jovens, corremos demais, pois temos a pressa em explorar. Meu senhor de luz, à medida que envelhecemos, caminhamos, pois já aprendemos qual é o caminho certo a seguir. Você tem grandes habilidades de comunicação e sua capacidade de se expressar em público pode fazer maravilhas. Certamente, pode se imaginar em uma carreira que exige apresentações e é capaz de assumi-lo com grande responsabilidade. Você não tem medo de gerenciar projetos ou liderar uma equipe, pois é para isso que você foi criado. Meu senhor de luz, qual carta do tarot representa esse horário? Vou falar agora para você, sem enrolação. 7 horas e 7 minutos e a carta que representa no tarot de Marcele, para uma pequena leitura, para que você possa ter uma maior assertividade sobre esse número, é a carta do O Carro. Meu senhor de luz, O Carro. A carta do tarot correspondente a 7 horas e 7 minutos, O Carro, esse arcano, indica que você terá muita sorte. Ele orienta para o sucesso e as realizações, também pode ser um sinal de uma jornada ou uma mudança de casa. Prepare-se para mudar, pode ser na vida pessoal, amorosa ou familiar. No geral, o carro é uma carta muito positiva, definitivamente haverá mudanças em sua vida, só que essa mudança será para melhor. Sim, você terá sucesso na vida amorosa, profissional e até financeira, ou até receba uma dívida que dava como perdida. É como se você estivesse sendo levado para o futuro, e não houvesse tempo para pensar nos erros do passado. Você está prestes a se deparar com um sucesso fenomenal. No entanto, existe uma outra interpretação desse arcano, não tão positiva quando o carro é mal posicionado na leitura. Isso indica decisões importantes, você terá que escolher o caminho certo. E não há espaços para erros. Meu ser de luz. Se essa leitura, esse vídeo, essa interpretação sobre 7 horas e 7 minutos fez sentido, lhe ajudou de alguma forma, deixa o like, deixa o joinha nesse vídeo, para que mais pessoas possam sim também ver esse conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo importante. Se inscreva no canal, se inscreva no canal de paraquedas aqui, no botão vermelho abaixo. Tem qualquer dúvida? Deixa nos comentários, eu respondo todo mundo. Ninguém fica sem resposta. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maipo. Aquele beijo. E eu fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma